Faça isso quando você puder. Você vai se sentir tão bem, gente, que você não imagina o que ele faz. Imagina, não imagina, não é? É aquele filhotão, ó, filhote. Mamãe dele está adentrando ele. Ele está pedindo para ela, papai, ó. O cara tem beijo ali para me ver ali o negócio. É alimentação ali, mamãe está alimentando o filhote. Saiu, que pena. É tão bonitinho. Eita, sai da minha cabeça. Gente, tem duas filhoturas aqui na minha cabeça. É o puleiro favorito dele. É, minha cabeça é um puleiro. É um puleiro redondo, né? Ó, criança. Isso que é bom, né? Liberdade. 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 Vai, volta, vem. Fica. Quer? Não vai? Ganha o mundo. Casado. Isso. 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 Ejou da minha mão? Sai. Vai para ali. Vai para o galho. Vai tomar água. Daqui a pouco vai todo mundo ir embora. Aqui fica uma tristeza danada. Tudo quietinho. ai. Ai, está não? Sai a boca. Agenda a mão da irmã e cai. vai agora ele. Iuuuhhhh!!! Tani te ajude a gritar. Ah acting. Ei... Eu não preciso rec Jacob. É um car sir PRis for vida Se inscreva no canal.